Vem comigo aqui, hora do Telespectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43, enche o telão que lá está. Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Eu tô joia, tô joia. Estamos ótimos, pois estamos assistindo o melhor jornal da hora do almoço. Falou, guarda lá, Nike, o cartão do nosso Raimundo Varela. Esse de óculos, qual? Esse aqui, ó, de óculos. É o Davi, meu neto, desfilando na 7 de setembro em Ipatinga. Abraços a toda a equipe, a Marlúcia, tá ali o Davi. Ô, Davi, marchando, fi. Tamo junto, próxima. Boa tarde, Nico, me chamo Ademir e moro no bairro Bela Vista, rua Governador Valadares. O nome dessa rua é bonito, não é? Rua Governador Valadares. Um excelente feriado pra você, meu amigo, amém. Um excelente feriado de trabalho. É, já comendo pão com mortadela ali, tá ótimo, né? Ah, bolonha que fala? Mas é mortadela o nome, não. Mortadela, bolonha, você tá fazendo propaganda. Bolonha é o nome da marca. É, é. Que Deus te abençoe sempre, estamos juntos todos os dias. Ademir, um beijo pra você, meu filho. Viva o Bela Vista. Oi, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu sou a Isadora Lima. Estou acompanhando o seu programa aqui de Patinga. Nico. Oi. Sabia que você é mil? Eu? Eu não sabia disso, não. Que conversa é essa? Deixa eu ler de novo. Não sei o quê, não sei o quê. Nico. Sabia que você é mil? Ué. Hoje eu desfilei no Parque Ipanema. Isadora. Oi, Isadora. Você que é mil, Isadora. Um beijo pra você. Próxima. Olá, Nico. Minha tia, rapaz. Essa ali é minha tia. Ela é minha tia. Esse ser aqui, é... vestido de árvore, é meu primo. Eu sei que é meu primo porque eu ouvi o nome da mãe dele lá, ó. Olá, Nico. Boa tarde. Quero parabenizar a minha mãe, que muito ajudou o meu filho na configuração da sua fada pro desfile de 7 de setembro. E ó, meu filho, parabéns pelo esposo. É o César. O César é lutador de Taquindo. Você fica brincando comigo, tá? Vou estumar meu primo no seu. Pega! Vai! Um beijo no coração da minha tia e irmã da minha mamãe. Cópia dela, né? Vendo o melhor jornal da hora do almoço na casa da vovó G em Valadares. Somos do Engenheiro Caldas. Nico, vamos dar um abraço pro vovô, careca e família. Tá dado o recado. O avatar tá assinado pelo Maurício. E aí? Estamos aqui, ó. Na hora que estávamos falando do ato cívico. Meu microfone tava todo torto aqui. Não é que você não falou nada. Obrigado, viu? Por mandar essa foto aqui. Corrigir, viu, Gabigol? Próxima! Oi, Nico. O que é isso, rapaz? Peixe boi? Que peixe boi, rapaz? Oi! Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe sempre você e sua equipe. Sou a Maria de Fátima do Ai Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse feliz aniversário pro meu neto Moisés Estevão, mais conhecido como o pescador, que fez aniversário dia 6 do 9, conhecido como ontem. Nico, oi! Eu e meu esposo José João estamos ligados no BG. Você é seu nota mil? Esse é o Moisés Estevão. E o peixe? Que marca de peixe é essa? O Tomás conhece as marcas de peixe? Que marca é essa, Tomás? Pergunta ele pra mim aí. Peixe bagre? Peixe bagre sem bigode? Cortou o bigode? Pelo amor... É, gente. Volta, Lamonier. Boa tarde, Nico. Estamos ligados no BG. Um abraço pra minha esposa Elisângela e pra minha filha Júlia. Nico! Oi. Hoje é aniversário do meu filho Eduardo. Manda um abraço pra ele em BH. Você é nota mil! O Eduardo tá lá em BH. Alô, Eduardo. Deve estar acompanhando o Tramonte, hein, Edu? Não, o Tramonte trabalha feriado, não, filho. É, ali é peixe grande. Boa tarde, Nico. Sou fã do seu programa. Tamo junto, filho? Sou carioca, mas moro em Governador Valadares. Viu? Vou homenagear ele. Boa tarde, Nico. Sou fã do seu programa. Seria do teu programa. Sou carioca, mas moro em Governador Valadares. Essa foto foi no Mercado Municipal de GV. Manda um abraço pra mim. Alô, Lucas, carioca. Um dia desse eu falei aqui, rapaz. Que é o Wagner Montes. Filipe tá apresentando o Balanjeral lá no Rio. Filipe me corrigiu. É o Tino Marcos. É, ué. O Wagner tá apresentando é de manhã. Que moço bonito, hein? Estiloso, né? Fortão todo. Aí sim, hein? Ó, Lucas, não é bandona não, hein? Tamo junto. Um beijo pra ele e pra turma do Mercado Municipal. Seja bem-vindo à GV, guerreiro. Tamo junto. Co-chop. Obrigado.